Toda semana nós prata de bicho, no baile nós desce o morrão AJ Dael, hoje nós vai pro teu morro hein cachorro Toda semana nós prata de prata de prata de prata de prata de bicho No baile nós desce o morrão, nós aperta fumão e fica naquele jeitão As piranha se amarra, que o Dael é putão Nós tá pique safadão, pique safadão Tacando o peru na chuca, muito louca de balão Pique safadão, pique safadão Tacando o peru na chuca, muito louca de balão O Dael é putão, J.R. é putão Na zona só tem putão, que é pique safadão Essa chuca fortalece, que canela é sem vergonha Quanto mais tu xinga ela, mais ela fuma maconha De vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada Quem conhece tá ligado, teu bagulho é sucessado Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar, tá buceta com raiva Vou foguetar, tá buceta com raiva Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Toda semana nós prata de bicho No baile não desce o morrão AJ Dael, hoje nós vai pro teu morro em cachorro Toda semana nós prata de prata de prata de prata de prata de Bicho do baile não desce o morrão Nós aperta fumão e fica naquele jeitão As piranha se amarra Que o Dael é putão Nós tá pique safadão, pique safadão Tocando piru na chuca, muito louca de balão Pique safadão, pique safadão Tocando piru na chuca, muito louca de balão O Dael é putão, J.R. é putão Na zona só tem putão que é pique safadão Essa chuca fortalece, que canela é sem vergonha Quanto mais tu xingar ela, mais ela fuma maconha De vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada Quem conhece tá ligado, teu bagulho é sucessado Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar, tá buceta com raiva 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 Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar, tá buceta com raiva Vou foguetar, foguetar, tá buceta com raiva Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Dael Fica danado